Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-Next Gameplays, tamo de volta aqui no American Truck Simulator A gente vamos continuar aquela viagem Vamos ver aqui até onde a gente nós vamos então Nosso destino é aqui né Bom, vamos ver, se a viagem não for muito longa A gente vamos sair daqui desse posto E, quer dizer, se ela for demorar muito A gente vamos até nesse posto aqui ou aqui ó E aí depois a gente continua, porque a viagem é longa Então sem muito perder tempo aí, vamos lá Aqui tá o interiorzão do nosso bruto E vamos lá Ligando ele Só está esfrei de mão e vamos embora Já bem para os lados aí Bom, a viagem aí meia longa A carga, ela é meia curta né Vamos ver quantas toneladas a gente está carregando aqui É 18.500 LB, não sei o que significa muito bem Mas, mas é isso que nós estamos carregando É, tinha esquecido dessa viagem E aí eu vi nos vídeos que já estavam programados Ainda não tinha saído para vocês Aí eu vi e falei, pô, tem que ir lá e soltar o vídeo Aí senão vai acabar faltando a outra parte Vamos lá então continuar essa viagem Vamos ver se vai dar tempo da gente Chegar até lá na cidade onde a gente quer Vamos lá A ambulância aí, ó O caminhãozinho aqui até que anda legal Não é aquelas coisas, mas anda legal até Olha o carinha de carro inconversível aí, ó Décima quarta marcha O caminhão aqui tem marcha pra caramba Dá setinha aqui, ó Passar pra faixa da nossa esquerda Apesar que eu não sei se a gente vai Vai entrar aqui pra frente a algum canto Opa, saindo fora da rodovia Caramba, tinha uma viatura ali Eu não vi, pô Aqui nós vamos reto Apertar o C que a gente mantinha essa velocidade Apesar que nós estamos em alta velocidade, né Dá setinha aqui, ó Deixa eu dar uma reduzida nesse caminhão Aí assim, tá bom pra manter, ó Então pessoal, vamos lá Vamos terminar essa viagem Tentar terminar, né, nesse vídeo Pra ver se não vai ficar muito longo o vídeo E... Depois a gente pegar uma outra viagem Que saiu um caminhãozão da hora Brutão, bem grande Ui, quase fechei o cara, véi Vai dar uma quedinha de FPS aí, básica Ó, nós vamos entrar aqui na próxima Dá setinha aqui pros... Pros manos que estavam lá atrás Ver que a gente vai entrar Eu acho que a gente não vai precisar cortar o vídeo, não Eu acho que a gente vai conseguir chegar lá de boa A gente andou bem A viatura passou ali embaixo na ponte Ali, eu acho que é esse caminhão aí Que eu quero trazer o vídeo pra vocês Eu não fiquei olhando ali Abri pra caramba a curva Eu acho que é esse caminhão ali de trás, ó Esse... Esse que eu quero trazer pra vocês Eu acho que vai ficar legal Vamos lá terminar essa viagem A menção ali muito grande, cara Eu já chovei uma vez com ele É... Depois que ele saiu O caminhão é da hora mesmo Bem da hora Deixa eu ligar O farol aqui Que vai saber esses jogos do jeito que é Pra querer dar multa Em mim, principalmente em mim Não sei se com vocês é assim Qualquer coisinha já vem a multa É uma molhadinha Cuidado Dá pra ir de boa Bom, tá caindo a noite Eu acho que é a primeira viagem A noite que a gente vai fazer aí Não é porque os carros parou Vixe, bateu na viatura, velho Não dá problema, hein, tio Ó, caminhãozão da hora também, ó Os caminhões brindos Esse daqui tem um GK4 Os caminhões por enquanto São quase todos iguais Porque o jogo lançou Tem pouco tempo, né Assim que lançou eu já comprei Aí... É... Assim, até ele ir soltando os caminhões Demora um pouquinho pra ir saindo Mas caminhões diferentes É... Mas logo logo vai ter vários tipos de caminhão aqui Igual aquele amarelão lá que eu mostrei O jogo atualizou Já veio aquele caminhão Bem da hora aquele caminhão É meio ruim pra... Pra dirigir ele Porque ele tem um bicão lá na frente Às vezes parece que vai bater E às vezes parece que vai passar E não passa Até pegar o costume aí Com esses... Com esses tipos de caminhão Nossa, caminhãozão aqui anda também Anda e não é brincadeira não, ó Segurada aqui Que sinal ali na frente tá fechado Abriu Vamos passando Passando Ó, proibido aqui Quero... Manobrar ali Tem que entrar aqui, ó Na frente desse... Desse caminhãozinho aqui Desse trailer Sei lá que que é isso Bom, a próxima aqui é nossa Aproveitar que tá aberto o semáforo Beleza Fechado ali Vamos dar uma segurada aqui, ó Pra ver se a gente pega ele aberto Segurada É, não vai dar Vamos passar aqui, ó Nós tava passando dentro de que cidade? Deixa eu ver aqui Ah, Santa Cruz, ó Ah, vai ser... Eu acho que vai dar sim Pra gente chegar lá A gente andou já quase todo o caminho Vamos terminar hoje essa viagem E depois a gente vai pegar aquele caminhãozão lá da hora Ah, caminhãozinho, ó Agora aqui é... É... Dois sentidos aí, ó Toma um pouco de cuidado, né O cara ultrapassando um outro aí Apesar que a rodovia aqui não permite, ó Nesse trecho de ultrapassagem Mas tem doido pra tudo, né Ó, trecho meio complicado aqui, hein As nuvens aí baixam Opa Ih, é quase, cara Caramba, vai distrair Só que eu dei já quase Pra parar ali no... Dessas barreiras aí do lado Com um pouco de cuidado aqui Esse caminhão assim também deve estar bebendo um combustível danado Ainda não apareceu Que tá faltando combustível Deixa eu ver Eu acho que dá pra gente ir de boa Esse aqui é econômico, ó Esse caminhão é econômico, ó Full economy Beleza Agora fizemos já o trecho ali Deixa eu colocar o farol alto Que é pra gente enxergar um pouco melhor Se vem algum carro Nós... Tira aí o... Farol alto É, eu acho que a gente já tá bem próximo Já passamos aquele posto que tem Ele deve estar próximo aqui já Porque a gente vai acelerar um pouco mais, pessoal Pra pro vídeo não ficar muito longo, né Também Se não fica meio cansativo Eu nunca viajei a noite aqui Ah, vai fechar Eu não vou ter como parar Tá muito rápido O caminhão Nem... Nem ia dar pra parar Eu achei que era aqui a entrada Aqui, né Na outra ali, é Acho que já é a empresa, hein Ainda bem que a carga é pequena Imagina se fosse uma carga longa Aquela reduzidinha no caminhão Olha, cara Que ruim é da hora, velho Hum, aquele coraçãozinho ali Sei não, hein Que que é isso aí Bem desconfiado que seja isso, hein Bem desconfiado Olha só as cidades, cara Olha que da hora As lojas Nossa, esse jogo é muito massa, cara Só que, infelizmente Eu não consegui jogar online ele Eu coloco lá Ele fica dando Que tá verificando Se eu realmente tenho um jogo E não E não vai Logo na minha Steam lá Pra mostrar Que realmente eu tenho um jogo E ele não vai não Fica lá e não Não entra no No jogo online Mas não tem nada não Online também Tanto no Euro Truck Quanto Aqui eu não ia jogar muito também American Truck Acho que só um colega meu tem Então nem ia Jogar assim Direito online Mas offline mesmo Dá pra gente Olha só essas duas, cara Da hora, da hora É interessante Mas é um caminho meio doido Eu tenho vontade também De comprar um G27 Aí fica da hora Pra gente jogar aí, né Acompanhar a viagem O carro vindo ali Olha lá O caminhãozão, ó Nossa O caminhão chega Destaca a noite Eu acho que a nossa cidade Já tá aqui na frente Deixa eu ver no mapa Ah, já tá aqui na frente, ó Nessa cidade não Não é só a empresa A empresa é Como que é o nome da empresa? Deixa eu ver que eu nem vi aqui É Seel Goods Seel Goods Eu acho que é assim que se pronuncia Eu vou passar até pra esse lado aqui Que a gente vai entrar ali E aí a gente já vai chegar Descarregar Não sei como que o dono da empresa Vai pedir pra gente colocar a carga Ou se a gente mesmo vai escolher Onde a gente acha mais fácil, né Ó, o carinha tá indo pra empresa lá também, ó Que da hora, véi O cara vai na mesma empresa, véi Ah não, ele virou Virou aqui, ó Ó o estacionamento Empresa bem Os caras trabalham até a noite Que horas que é agora? Às 11h46 da noite Não sei porque tá assim, né Deve ser 23 horas Bom, vamos dar aqui um Enter Vamos ver onde que é o local Aqui Haha Lógico que eu vou Vou do meu jeito, né Mas é fácil Isso aqui, ó Só Só eu virar aqui o caminhão Ainda é perigoso Eu não consegui colocar Vou tirar aqui a câmera Só pra vocês verem O cara ia até que fazer Toda aquela manobra lá Vem de ré Por mais que seja curto Aí, ó Beleza Maravilha O caminhão é pequenininho Ficou bem encaixado Ali, ó E beleza Então é isso aí, pessoal Espero que tenham curtido Essa viagem Se vocês curtiram Dê aquele like Se não for inscrito Inscreva-se no canal Pra estar recebendo Todos os novos vídeos do canal Então É isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E Fui